Airet, por favor, arrumem isso. Gosta de Harry Potter, não. Pode pagar com a bunda pra ser VIP? Se a gente puder vender ela pra alguém, pode sim. Você pergunta ou, cara? Acabei de comer um hot dog monstrão. Pão, salsicha, purê de batata, carne moída, batata palha, azeitona e ketchup. Eita, o mago. Antes eu comi um x-tudo, hoje eu tô afim de comer outro x-tudo, mas eu não posso porque eu tô de dieta. Oi, Tom? Cara, purê de batata. Não, não. Você não gosta de purê de batata? Não, eu nunca vi purê de batata no cachorro. Ah, isso daí é paulista, tem certeza. É paulista que faz essas coisas aí. É coisa de paulista. É coisa de paulista. Certeza. Onde vão voltar a dividir bar a São Paulo pra comer só esses carotinhos? É de São Paulo, amargo? O que mais que eles colocam aí? Rato morto, tem certeza também. Certeza. Não, a Tazana. Ratazana frita no meio do cachorro-quente. É, e que quando chove fica mais fácil pegar ela. Pega lá no Tietê. Tem aquela ração lá do Tietê. Lá no Tietê pega as ratazanas tudo, tem certeza, cara. Não é contra, hein? Mano, diz uma coisinha. Amigos, não tem como reconectar. Tem, mas você ainda não vai quitar? O que que é isso? É, paulista que enfia esses trem no cachorro-quente mesmo. Purê, essas paradas. Picolé com gosto de cachaça ou cachaça com gosto de picolé? Cara, cachaça pura é ruim de pra caramba. Mas hoje eu tomei uma cachaça. Assim, gente, eu não sou cachaceiro não. Não, eu tô com cachaça. Estava provando uma cachaça com sabor de banana. Que é tipo um licorzinho de banana. É muito gostoso. Aí eu tomei muitas doses. Eu tomei o sono, assim, e tal. Ah, tava tomando bananinha. Bananinha só pra caramba. É bananinha, é verdade. Bananinha, você toma? Já experimentou fazer caipirinha de cambuci? Que que é isso? É uma fruta. Tem o mesmo gosto, o suco dela com o mesmo gosto de caipirinha. E? Sem álcool. E é ótimo pra fazer caipirinha. Eu tomei essa bananinha aí e me deu uma embananadinha aqui nas ideias. Katatossky com roubo de vida fica bom? Não muito, ele não precisa muito de roubo de vida. Nossa, arregaçar a nua, velho. Quem fez uma build muito boa pra matar a Belona esses dias foi o Logica do Katatossky. Logica Geek? Aham, nossa, eu entrei tava desesperado. Cara, eu falei, você tinha que ter gravado esse. Tinha que ter gravado. Você tem todas as skins do Odisseia desse ano ou não? Galera, presta atenção, o Ultimate Red aí, hein? Vai ser os blinks fatais. Eu vou pra base primeiro, peraí. Vai ter que brincar todo mundo ao mesmo tempo. Pra poder explodir tudo. Eu tomo um xarope de milho. Mojito, o que que é isso? O que é isso? Tem alguém ali no meio, vai morrer. Bora, gente. É o Ares que tem que piscar primeiro. Tem que ser em sequência. O Ares pisca, eles usam purificação e a gente já vem com o Odin, com o Geek, já regaça, aí pula o barco, aí vai puchar aqui e... Atacar! O Ares tá entrando em combate, velho. Vai, Ares! Agora, vai! Quem tem que piscar, vai, 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 vai! Nossa, tipo, foi em dois caras só. Fiquei até com vergonha. Vou voltar também, galera, em solidariedade. Vai, time! Ah, não. Não deu muito certo, time desespalhou todo, cê viu? Que merda. Porque cê falou também, né? Ah, cês tão dando gosto, seus safados. Eu vou cortar a internet de vocês aí, hein. Vou mandar cortar a internet, hein. Eu vou morrer, eu vou morrer. Os caras tão assistindo a live, tá? É, tá de boa. É uma bebida, pra pôr em bebidas. O que é uma bebida? Vou pôr em bebidas? Fazer malha mística, hein, time. Nós vamos todos trancar. Ah, não, velho. Nossa build vai ser tancuda. Eu não consigo, não, mano. Olha essa nível estética, velho. Meu Deus do céu. O que que ela tem? Ela é muito gata, velho. Meu pai. Ela não é ser humano? Caraca, velho. Olha a beleza dessa mulher, né? Tá normal. Ela não é casada? Ela é casada. Com Michel Teló, não é? Ah, não. Nivestelf é outra. Ela é casada com o Bruno Suss. Cara, você está desejando a mulher do outro, cara. Isso é pecado, velho. Na Bíblia está escrito. Na Bíblia está escrito. Você vai pro inferno, cara. Não deseja a mulher do próximo. Nossa, no inferno não tem PC, se fodeu. O medo está longe pra caramba. Já era. Não tem PC. Vai, galera! Calma, 7 segundos está abrindo. Ah, 7 segundos está abrindo. O problema é seu. Vai! Vai! Para de avisar, Cílios. Vai, vai. Ah, o Cílios está trolando, gente. Ah! Tá bêbado. Caraca, o combo funcionou! Nossa, a gente regaçou, galera. Ah, morri. Já pode dizer que uma vez na vida a gente fez um combo. Porque nunca acontece ter combo aqui, velho. Vakassura ainda é um bom Deus, sim. Ah, tá bato. Ô, gente. Ô, gente. O Agni é minha namorada. Pode matar. Como é que ela chama? O Kelly. Ô, Kelly. Nossa, eu comprei errado aqui. Ô, Kelly. Termina com ele. Ele está querendo te matar aqui, ó. Tadinha. Não, porque vocês deixaram ela... Só ela viva. Sacanagem. Não, a gente não sabia que era ela. Agora a gente foca o Agni, hein, galera. Bora lá. Kelly, bota ele para limpar a casa no final de semana. Kelly, quando ele estiver dormindo, raspa a sobrancelha dele. Ô, velho. Esse bagulho de ir para a casa das namoradas para arrumar uma casa. Se eu terminar ela estava doente, fui lá lavar a louça. Ué? Como assim? Fui lá lavar a louça. Comer ela pode, né? Olha só que absurdo. Está te escravizando. Esse daí, como é que chama? É trabalho escravo, viu? Tomem cuidados. Está te oprimindo aí, ó. Trabalho escravo, ela tem que cozinhar e lavar a louça. O quê? Mas a dela? Mas a louça é dela? Como assim? Não, mas eu não estava lá, não. A louça é dela aí, de boa. Olha só que abusiva. Nossa, eu não deixava, cara. Não, eu era casal, dando o meu caso, achando que eu ia trabalhar e ficar fazendo comida e tudo dentro de casa sozinho. Está doido? Mas eu não moro com ela, não. Mas vai morar. Bem que fez. Lavou o Basílio uma vez, amor. Já tomou saque? Ah, já tomei, mas não é muito bom, não. Como faz para ver meu e-mail para confirmar e criar a conta na Steam? Vai chegar no seu e-mail, ué. Que você cadastrou lá. Em Minas o pessoal tem costume de servir licor para as visitas em chá de beber? Não sei, cara. Não vou em muito chá de beber. Não sei. Essa hora não passa, velho. O que você quer com a hora? Galera, vamos fazer a Ancili também para trollar eles. Oi, Rosilene, beleza? Morreu, trouxa. Cala, pô. Não vou te ajudar também, esquece. Não precisa me ajudar, não precisa me ajudar. Tem menina. Até o vídeo está ficando embaçado, mas você está bêbado. Quem? Eu estou bêbado não, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu estou brincando, é que não é que você não está. É absurdo. Eu tenho as coisas absurdas da minha vida. Olha o combo! Duplo X, Egg e Bacon. O que eles estão amando? Com batatas. A gente está montando fogo no cumbaco. E aí, deixaram o VACU VIL. Não mataram o VACU VIL. Vou morrer. Morreu o lixo, morreu o sísico. Morreu. Já foi o sorteio, depois dessa partida aqui. Boa noite, Guzava e Fenrir, beleza? E aí, Rodolfo, eu sou mineiro. Você também é mineiro? Onde você mora aqui em Minas Gerais? Você tem dinheiro? Sua família tem piscina em casa? Está chegando o verão, já chegou o verão, na verdade. Vamos ser amigos. Outra vantagem com o meu pão de queijo, fio recheado. Você não tem ideia. Mas eu não. Ganha prêmio e venda a live? Se tiver com a conta linkada, sim. Comprativo, meu filho. Comprativo. Você que tem. Joga de Susana. Essa daqui vai ser a última, galera. Eu estou muito cansado. Joguei bola hoje. Tomei umas cachaças ali. Pior coisa que eu fiz na minha vida. A gente sabe bem o cansado. Não, é sério. Não nos espalha para as pessoas, senão. Aí fui jogar bola hoje no sol, basquete, hoje cansado. Ainda tomei umas cachaças. Ainda não ia beber água de reino. Ele nem jantou. Daqui a pouco na Centrobras vai estar lá. O Silvio está fazendo live bebado, ó. Olha o exemplo que está dando. Olha o stream. Olha o que está dando. Isso, o Silvio é esportivo, gente. Todo final de semana o Silvio vai jogar. Live para as crianças bebando lá, incentivando as crianças a beber, ó. Ah, quase que eu bebeu. As crianças sabem que não devem beber, bebida proibida. Não bebam, crianças. Dezoito anos. Eu não sabia disso, não. Eu fui saber depois. Moro em Prudente de Moraes, fica ao lado de Sete Lagoas. Aí sim, hein. Ainda vai postar um vídeo para jogar Smite Biba. Joguei Smite Biba. Ah, e só para deixar claro para quem está dizendo que todo mundo aqui é criança, eu falei, eu não sou não, eu já sou de maior. A única criança que está aqui é Augusta, tá? O resto é tudo velho. Eu sou a criança. E Augusta nem é a criança mais, porque ele já tem bigode. Eu só tenho 13 anos. É porque você molhão, é um som RG de cabeça para baixo. Caralho, tem tudo isso aí. Ah, fiz o Dabou 21. Vem embora, amigos. Se virem aí. Meu pai bebe, minha mãe bebe, meu tio bebe, meus primos bebem, nem por isso eu bebo. Também não. Gente, não é que eu fui lá beber, assim, sabe? Estava numa parada legal, assim, né? Curtindo e tudo mais. Vamos provar essa cachaça aqui com gosto de banana. Chama bananinha. Falei, pô, legal, vou provar. Pô, gostoso, é doce, né? Entendeu? É uma curiosidade, é uma coisa nova. Pô, não é bananinha desse jeito mesmo, filho. É desse jeito que você fala. Você está lá, bebendo, não, é doce, é doce. Nossa, que docinho. Enquanto você já está com a banana. Agora está dando sono, não cheguei a esse estado, não, mas está dando sono. Não estou aguentando pé em pé. Se bem que eu estou sentado, mas vocês entenderam. Aaaaaaah! Peraí, Odin, você vai morrer. Gente, salve o Odin. Nooo. Eu estou aguentando a purificação. Ai, meu Deus. Como faz para publicar o clipe aqui? É só você pegar o clipe que você criou e colocar aí. Como joga com vocês? Fala aí, Rodolfo. Você tem que ser VIP da live para entrar com prioridade. E quando eu faço a mistura, você pode entrar. Tipo, quem tiver sorte de entrar. Então, gente, esse é um vídeo, né, que podemos ver que o Smite, ele pode ser um jogo divertido. Basta jogar com as pessoas que realmente querem se divertir. Não tem engano, eu estou muito pesado. Não, que a gente não deva treinar e jogar a série, tá? E sim, nas partidas. Todo mundo menos o Patrick e o Papai Nicole, tá? Isso. Tá vendo? Dá uma boa. É sério. Eu sou a melhor pessoa da live. Só um troll. Se eu faço, eu vou ter que ir na pauta. Nossa senhora. Que medo. Matem o inimigo agora. De brace. Então me bate, então. Morre aí o que, trouxa? Eu sou o Shaq. Tô vivo. É um Shaq, cara. E aí, Samuel? Mesmo mais, não tem problema. Vai pra carregar a partida, sai do nada. Eu fico com o deserto. Cara, você tem cor de memória RAM? Tem que ver, às vezes, se o seu PC tá rodando. Peço pra eles passarem no meu canal, por favor. O Kik do Acre disse pra eu passar no canal dele. Joga de Xangai, Haui. Na próxima live. O Kik do Acre é do Acre? Eu sou do Acre. Você é do Acre também, cara? Sou. Caraca, tem internet. Caraca, véi. Nossa, como assim tem gente no Acre, mano? São sobreviventes, cara. Eu tô jogando em cima de um pé de bananeiro aqui. Caraca. Que doideira, cara. É bom que quando dá fome, né? Fala, peraí que eu vou cantar. Vai ficar uma... Tem um coqueiro do lado? Tem. Olha que beleza, viu? Deu sede, ó. Ele já tá lá com o curador de coque e pega um cartão assim, ó. Pronto. Cara, o Shaq ficou muito apelão por causa desse negócio de reduzir cadência, véi. Porra. O Shaq tem cadência agora? Não, o Shaq agora reduz a cadência com a 3 do adversário. Reduz a cadência e também dá slow. Nossa, 25% de redução de cadência e 40% de lentidão, cara. Você vai pra cima dos caçadores igual louco, batendo. Imagina quando ele colocar a martelo congelando. Uhum, se botar mais regolando, já era. Será que isso é um indício de que a Rayless vai nerfar os caçadores? Vai nada. Eles buffaram o Shaq pro meu amigo ver alguma skin aí, cultura, velho. O Goffs era com o Uller, cara. Quem era, a gente não jogava de Uller, tá fico de nada. O Uller era, tipo, era cult, tá ligado? Tipo assim, eu jogo de Uller, não sei o que, sou foda. Agora o Uller tá fácil de jogar. Ah, os caras não jogavam de nada. Ah, o Uller me matou, maldito. Não, o Uller foi extremamente culpado na da skin dele. Qual o deus indicado pra iniciante? Eu indico o Shaq, eu dei. David. David. Joga em posição no futebol. Futebol, eu gosto de jogar de zagueiro, eu gosto de jogar de lateral, eu gosto de jogar de volante também. Esse é tipo o Júnior Baiano, mas corta nos outros caras. Eu sou polêmico no futebol, cara. Nem não. Sou só das polêmicas. Estilo Vampeta, Marcelinho Carioca, Edmundo, esse povo mais estressado. Acabou, né? Não tem mais jogador assim, velho. Acabou já, hein? Não, porque tem agrado pro pagão. O Romário teve uma fase dele muito engraçada, que ele tretava com Edmundo, tretava com todo mundo, jogava junto com Edmundo, o time deles ainda ganhava. Cara, aquela cena dele no Fluminense, o maluco tacou galinha, ele meteu uma porrada no cara. Você me entendeu? Foi uma porrada, velho. Futebol Carioca, né? Era um ar de corda, caralho. O cara dando os torcedores, porrada. Que porra desse. Shaq mid é meta, Shaq mid é meta. Qual a pior passiva? Ah, cara, eu acho que, na minha opinião, a pior passiva é a do Ganesha, cara. A pior passiva é do Sul-Hukong. Do Sul-Hukong também é uma bosta. Mas... A do Ganesha eu não consigo entender o porquê daquela passiva existir, porque não tem lógica, velho. Não vai ficar dando kill pros outros? Tipo, foda-se pros outros. Dá assistência pro cara. E a Duares? A Duares é boa. A Duares é da hora. Transforma item de aura em poder. A Duares e a Duvamana só é ruim, porque o personagem é ruim. Agora imagina a Duvamana num Hércules pra você ver. Ah não, mas aí... E o escudir. Nossa senhora. Hércules já não morre. Hércules não morre. Hércules já quebrado por causa da 3 dele. 3 dele dá defesa da cura e depois ainda o dano que você tomar você recebe uma quantidade como cura. Complicado. Quebrado. Quebradaço. Galera, vou fazer o sorteio, hein? Presta atenção aí. Deixa eu só ver quantos de dano perto que deu pra eu zoar ele. Que bosta.